Nesta quarta-feira, o presidente Lula se reuniu com o Papa Francisco do Vaticano. Esse encontro faz parte da agenda do Lula que está na Europa. Ele está visitando Itália e França ao longo desta semana. Na agenda do encontro, foram abordados tópicos como o conflito da Ucrânia, questões relacionadas às mudanças climáticas e os esforços para combater a fome. Lula disse que agradece o Papa Francisco pela audiência no Vaticano e principalmente pela boa conversa sobre a paz no mundo. Foi o que o Lula postou nas redes sociais após o encontro. Além disso, ele também aproveitou a oportunidade para convidar o Papa Francisco a participar do Sírio de Nazaré, que é uma das principais celebrações religiosas católicas que é realizada anualmente em outubro na cidade de Belém do Pará. Após a reunião com o Papa, Lula segue a programação lá no Vaticano, na Itália, para se encontrar com o arcebispo Edgar Pena Parra, da Secretaria de Estado do Vaticano. Essa foi a primeira vez que Lula se encontrou com o Papa Francisco desde que voltou à presidência para esse terceiro mandato. Na pauta, ele tratou fome e desigualdade, principalmente paz e soluções para a guerra entre Ucrânia e Rússia. Lula ainda vai para Paris antes de retornar ao Brasil. E depois de ser recebido pelo Papa Francisco e também por líderes políticos da Itália, Lula afirmou nesta quarta que a viagem à Europa recoloca o Brasil no centro das discussões sobre as mudanças climáticas do mundo. Ele deu essa declaração após o encontro com o prefeito de Roma, o Roberto Gualtieri. Antes, ele teve audiências com o presidente da Itália, o Sérgio Mattarella, e com a primeira ministra do país, a Georgia Meloni. Ela que é uma representante política de extrema direita. Lula diz que a viagem foi, do ponto de vista dele, de recolocar o Brasil no centro das discussões sobre a questão climática do mundo. Vocês sabem que o Brasil, diz o Lula nas aspas, vocês sabem que o Brasil é um país muito importante, que tem uma matriz energética possivelmente mais limpa do mundo, e o Brasil tem um compromisso de zerar o desmatamento da Amazônia até 2030. Ele acrescentou aí, depois desses encontros na Europa. Lula também agradeceu Gualtieri por tê-lo visitado em Curitiba durante a prisão dele, por condenações na Lava Jato, que posteriormente foram derrubadas no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula desembarcou em Roma ontem, terça-feira, dia 20, pouco depois das 14h, no horário local, 9h da manhã, no horário de Brasília. E ele permanece na Itália até amanhã, quinta-feira, dia 22, quando então vai embarcar para a França. Em uma rede social, o Lula comentou a reunião que teve com o presidente italiano, Sérgio Mattarella. O líder brasileiro disse que encontrou e que tratou da relação entre Brasil e Itália e também do acordo entre Mercosul e União Europeia, acordo esse que foi tratado também, ainda no início do mês, quando a líder da União Europeia, o Sola von der Leyen, veio fazer visita aqui pela América do Sul. A Itália é integrante da União Europeia, o bloco que o Mercosul tenta finalizar esse acordo comercial. Lula tem criticado um termo adicional ao acordo que foi apresentado pelos europeus que prevê a aplicação de sanções em caso de descumprimentos de obrigações dos países signatários. Lula teve hoje de manhã com o Papa Francisco e agradeceu ao pontífice pelo encontro e a boa conversa sobre a paz no mundo. Lula teve uma manhã agitada com uma agenda lotada de compromissos nos países da Europa e ele segue aí até o final da semana com uma agenda no exterior. São...